A segunda onda de Covid veio ainda mais forte e contagiosa. Os casos se multiplicam, mas o governo do estado redobra os esforços contra a pandemia. Já são mais de 4 mil novos leitos para Covid entregues em todo o Ceará, sendo mais de 1.100 deles de UTI. Os profissionais de saúde estão trabalhando além do limite, mas para vencer essa batalha, precisamos de cada cearense. Faça a sua parte. Respeite o isolamento social. Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas. Legenda por Sônia Ruberti